Agora eu quero te fazer uma pergunta, vamos pintar a fachada da casa, hein? Pra deixar bem bonita, renovar as energias. Você sabe que a pintura, as cores da nossa casa, tem tudo a ver com a energia do ambiente, né? Então se tá lá muito, né, a pintura tá velhinha, já tá desbotada, já tá até craquelando, né? Vai ficando tempo, vai ficando craquelada, vai ficando ali opaca. Vamos renovar essa fachada da casa, do escritório, da empresa, minha gente? Com a Gold Graph, que é uma tinta de qualidade, que ela não tem cheiro, né? Aliás, você que tem problemas alérgicos aí com cheiro, né? Problema... ou tá chegando o bebê em casa, precisa pintar o quartinho, use a Gold Graph, gente, porque ela não tem cheiro, tá? Nós fizemos essas filmagens lá na fábrica, e na fábrica você não sente cheiro de tinta. Então, eles têm esse know-how mesmo, esse diferencial, essa exclusividade da Gold Graph, que é fábrica, gente. É loja de fábrica aqui em Saltinho, nossa vizinha, né? E, ó, você que tá acostumado a fazer a sua compra na loja aí de material de construção, na casa de tintas, que você conhece, sempre compra lá, pergunta lá pro gerente da Gold Graph, pergunta, você tem a Gold Graph, que eles falam lá no programa? Quero experimentar, você não vai se arrepender, ela tem uma cobertura diferenciada, uma durabilidade, custo-benefício sem igual. E esse diferencial, né, que é a questão do cheiro. Ela não tem cheiro, gente. Então, conheça os produtos da Gold Graph, além das tintas, eles também fabricam texturas. aquelas texturas lindas, sabe, que parece marmorizado, já vai aparecer já aí na imagem, parece marmorizado, parece uns desenhos, são as texturas. Deixa eu ver as texturas da Gold Graph, olha lá, parece pedra, né? Tem vários, tem uma infinidade, gente. Gente, você, conhecendo os produtos da Gold Graph, você não vai se arrepender e você vai ser cliente fiel, tá? E, ó, é nossa, né, gente? Aqui da região, fica em saltinho a fábrica. Você que tem uma loja de tintas ou uma casa de construção, entre em contato pra revender a Gold Graph, que vai aumentar a sua clientela com certeza, viu? O fixo tá aí na sua tela, é o 3439-2223, tem o WhatsApp também. 9, 9662, 9611, tá? Gold Graph, fica em saltinho, tintas e texturas, é Gold Graph.